Música Quem vê os funcionários desta escola da Zona Sul de Belo Horizonte aguando as plantas e lavando o pátio com a mangueira em tempos de crise, nem imagina de onde ela vem, é a água de reaproveitamento da chuva. O sistema permite a captação na maioria dos telhados que vai parar nos reservatórios. Esse reservatório a água passa por um filtro antes de chegar nele, desse filtro a água é bombeada para umas caixas que foram instaladas no sótão e antes de chegar lá tem um sistema de bombeamento de cloro, onde a gente consegue um pequeno tratamento dessa água que depois volta novamente para as descargas, vão para os serviços de limpeza nos andares, limpeza de pátio. O projeto foi feito pelo Jackson, que é engenheiro civil. O trabalho começou em 2014 e a economia é vista nos números. Para se ter uma ideia, em setembro do ano passado, a última conta antes da implantação do sistema mostrava um gasto de 623 mil litros mês de água vindos da Copasa. Agora, com o reservatório em funcionamento, o consumo com a concessionária caiu para 127 mil litros mês. E com a chuva dos últimos dias, o que está armazenado, já dá para abastecer a escola por quatro meses. Quando o sistema é pensado desde o início, é bem mais fácil e ele fica bem mais completo. Agora, mesmo não se pensando no princípio, no caso de prédios já executados, tudo é possível fazer. Pode-se não conseguir uma economia tão grande quanto aqui da escola, mas mesmo assim é possível uma economia muito boa. Em tempos de crise hídrica, a economia não ajuda só no bolso, mas também o meio ambiente. Este posto de gasolina utiliza na lavagem dos carros não só a água de um poço artesiano, como também de um reservatório de água pluvial. A gente tem o reaproveitamento de água, que é a água que a gente usa para a ducha, para lavar os carros. Ela cai em uma caixa separadora, separa o óleo da água, essa água é armazenada em uma caixa que passa por uns filtros e que volta para a caixa onde a gente usa para lavar os carros novamente. Já para a gerência de engenharia do Minas Tênis Clube, o desafio é ainda maior. Imagina quanto é gasto para manter oito piscinas e irrigar 22 quadras de tênis. Foram implantações muito importantes, como o reuso da água do sistema de retrolavagem, que ajudaram na economia. A água vai para reservatórios construídos com capacidade de 400 mil litros. São três estações de tratamento. Ela vem da retrolavagem que eu faço dos filtros das minhas piscinas. Seria uma água que eu deveria descartar. Então, em vez de descartar, eu estou armazenando e utilizando na irrigação de jardins e na hidratação das quadras de tênis. O clube também trabalha com uma campanha de educação ambiental e uso racional da água para os 73 mil associados, tanto do uso dentro do clube como também nas residências. E Lídio explica que em qualquer local é possível fazer algo para economizar os recursos naturais. As alternativas, elas têm que ser muito bem avaliadas. No caso do clube, a premissa nossa é não tirar a satisfação do associado. Mas também nós não vamos permitir o desperdício. Esse é o nosso objetivo. Tá certo? Agora, em todos os locais, né? A primeira coisa que tem que ter é a conscientização. E realmente, se não usar racionalmente os insumos, tanto água e, consequentemente, energia, né? Ele pode faltar.